Estamos aqui na Vila Canaã, na Marabá Pioneira, onde está acontecendo um evento denominado Delegacia Itinerante. Sim, a polícia está aqui, mas não para trazer ações de repressão, para trazer cidadania. Pois é, na manhã de hoje a igreja serviu de apoio para que moradores da Vila Canaã recebessem atendimentos diversos, como emissão de RG, palestras, atendimentos jurídicos, inclusive para reconhecimento de paternidade, pedido de divórcio, além de ações de saúde, como a ferição de pressão arterial e até mesmo cuidado com os animais domésticos. Ou seja, dessa vez a polícia entrou na Vila Canaã desarmada. A ideia é essa, não é usar a polícia apenas como a mão forte, a mão repressiva do Estado, mas também como a mão amiga, a mão de caráter social, identificando e entendendo as dificuldades do bairro. A polícia civil foi extremamente bem recebida aqui na Vila Canaã. A população abraçou a nossa ação e está comparecendo em massa. O defensor público José Erikson ressaltou a importância da ação, que além de atendimentos, também levou palestras importantes e deve inclusive ser estendida a outros bairros futuramente. A importância dessa ação é garantir cidadania para as pessoas que precisem dos serviços específicos que estão sendo oferecidos aqui, que é a emissão de documentos para essas pessoas carentes, como também a educação em direitos. No dia de hoje, por exemplo, vai ser feita palestra de conselhização no âmbito do combate à violência doméstica, que é algo que realmente tem deixado a todos os aflitos, tanto no país quanto no Marabá de forma particular. E também, no âmbito dos serviços da defensoria, a gente está fazendo orientações e atendimentos jurídicos. Bom, como você viu, o atendimento foi feito dentro da Igreja Assembleia de Deus, que entrou como parceira da ação, cumprindo uma função social, como explicou o pastor Salles Batista. E eu me senti muito útil nesse momento, as autoridades nos convidarem para ser parceiro da nossa contribuição. E estamos aqui em Marabá, 134 templos, na área periférica, na área mais central. Em qualquer lugar, estamos sempre à disposição para ajudar a sociedade em termos de autoridade como parceira, ter uma cidade bem mais calma, uma cidade bem melhor. E esse é o nosso papel. E os moradores da área, o que acham desta ação? Muito importante para nós, moradores aqui da Vila Canaã. Isso é muito importante para nós, para os nossos filhos, esposa e esposa, que estão aqui precisando de documentação. A gente sabe a dificuldade que é tirar a documentação. E essa ação está vindo para cá, para abrangir os moradores aqui da Vila Canaã. Isso é muito importante para nós. Além do atendimento em si, a delegacia itinerante também serve para quebrar um pouco o estigma colocado na Vila Canaã. Nossa rua é tranquila, isso aí é só as pessoas que têm essa impressão, né? Mas aqui tem muita gente boa, muitas pessoas de família, né? Pessoas trabalhadoras. Não temos dúvidas disso. Não temos dúvidas também de que quando o Estado leva cidadania ao invés de repressão, cada lugar fica um pouquinho melhor. Não temos dúvidas também de que quando o Estado leva cidadania ao invés de repressão, cada lugar fica um pouco mais importante para que o Estado leva cidadania ao invés da Vila Canaã.